Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Estamos juntos mais uma vez para viver essa experiência de família arquidiocesana É claro que nós atingimos não só a arquidiocese de Belém Mas muitas outras pessoas que acompanham através da nossa rede Nazaré de comunicação Este programa Conversa com o meu povo Agradeço muito a tantas pessoas que pelas nossas retransmissoras ou também pela internet Assistem este programa Agradeço a muitas dessas pessoas que mandam um retorno, fazem um feedback Daquilo que a gente está realizando através dos nossos meios de comunicação E é muito bom saber de todas essas pessoas que estão unidas a nós E que repercutem as mensagens, a formação Tudo aquilo que os meios de comunicação da arquidiocese de Belém podem oferecer É uma boa oportunidade, aproximando-nos já do final do mês de dezembro Para agradecer a todos É claro que o ambiente em que vivemos é de Natal Celebrei no domingo, anteontem, a Santa Missa com as Crismas Na paróquia do Cristo Peregrino, bairro Atalaia, Jaderlândia Aqui em nossa cidade, nossa arquidiocese de Belém, na cidade de Ananindeua E antes de começar a missa, o paroco, o padre Newton Fez ligar a iluminação bonita de toda a área que está ali Da igreja e do prédio, de secretaria, paroquial, casa paroquial, etc Feito com muito carinho, com muita dedicação Pelas pessoas da paróquia Digo isso porque foi acesa esta iluminação anteontem Quando eu chegava para a celebração da Santa Missa Mas por todas as cidades nossas e do Brasil inteiro e do mundo Resplandecem essas luzes por causa do Natal Uma vez me perguntaram O senhor não acha que o Natal fica deturpado por causa do comércio? E eu repito aquilo que já expliquei Se pelo menos assim pensarem nele, eu já estou contente Já estou satisfeito porque é sinal de que o Natal Ele, mesmo se existir alguma deturpação Mas ele cria cultura As realidades da igreja criam cultura Influenciam na história, na sociedade Fazem com que as pessoas se mexam E elas têm essas reações, graças a Deus, muito positivas Não vamos desperdiçar Esta experiência bonita de convivência, de aproximação Confraternização, ação de graças Na qual a realidade do Natal nos mergulha E a partir de hoje, até o dia 23 Nós temos a chamada Semana Santa do Natal Na nossa Arquidiocese de Belém Temos uma igreja e uma paróquia Com dedicação a Nossa Senhora do Ó Vários lugares do Brasil tem essa devoção Acontece que a igreja Na sua oração Sente Nossa Senhora nesses dias Rezando conosco Pedindo a vinda do Salvador É a figura de Nossa Senhora grávida Tanto que amanhã Dia 18 Nós celebramos o dia de Nossa Senhora do Bom Parto Dessa forma A igreja experimenta Esta gravidez Aguardando A chegada do Salvador Aquele que nasceu uma vez em Belém Mas ele pode de novo Nascer no coração De cada um de nós E com base Na Sagrada Escritura Nós temos Algumas invocações Repetidas pela igreja Durante esses dias Todas essas invocações Têm fundamentos bíblicos Veja só Ó sabedoria Que saístes da boca do Altíssimo E atingis os confins Do todo o universo E com força e suavidade Governais o mundo inteiro Ó vim de ensinar-nos O caminho da prudência Pedimos essa sabedoria Que é Jesus No dia 18 Um título antigo Título de Deus Mas que nós aplicamos a Jesus Porque ele é Deus Ó Adonai Guia da casa de Israel Que aparecestes a Moisés Na sarça ardente E lhe destes a vossa lei Sobre o Sinai Vim de salvar-nos Com braço poderoso Ó raiz de Gessé Diremos no dia 19 de dezembro Ó raiz de Gessé Ó estandarte levantado Em sinal para as nações Ante vós se calarão Os reis da terra E as nações implorarão Misericórdia Ó chave de Davi Cetro da casa de Israel Que abris e ninguém fecha Que fechais e ninguém abre Vinde logo E libertai o homem prisioneiro Que nas trevas E na sombra da morte Está sentado É assim que rezaremos No dia 20 de dezembro É a oração da igreja Com fundamento na palavra de Deus No dia 21 Nós tomaremos uma expressão linda Expressão lá do cântico de Zacarias Ó sol nascente Justiceiro Resplendor da luz eterna Ó vinde iluminai Os que jazem nas trevas E na sombra do pecado E da morte estão sentados Rezaremos assim no dia 22 de dezembro Clamando com a igreja E com Nossa Senhora Ó rei das nações Desejado dos povos Ó pedra angular Que os opostos unis Ó vinde e salvai este homem Tão frágil Que um dia criastes Do barro da terra Enfim No dia 23 de dezembro Chegaremos àquele Título bíblico Já do anúncio lá do profeta Isaías No capítulo 7 Ó Emmanuel Deus conosco Nosso rei legislador Esperança das nações E dos povos salvador Vinde enfim para salvar-nos Ó Senhor e nosso Deus Durante esses dias É a virtude da esperança Que queremos cultivar O sentido da vida E mostrar que todas as esperanças humanas Só chegam a bom termo Em nosso Senhor Jesus Cristo Ele que é de verdade A única esperança Para todos os povos Virtude da esperança Não é esperar o dia de amanhã Ou um presente Que vamos receber Virtude da esperança É dizer Este mundo tem rumo Este mundo tem sentido Ora A palavra esperança Me recordou Um dos títulos bonitos De Nossa Senhora Nossa Senhora da expectação Ou Nossa Senhora da esperança Nossa Senhora grávida É da expectação Nossa Senhora da esperança Uma imagem de Nossa Senhora da esperança Que uma vez eu coloquei Numa capela No lugar onde eu era paroco É a Virgem Maria E sobre os pés de Nossa Senhora Uma âncora Mostrando que o barco da vida Ele fica seguro Quando essa Nossa Senhora da esperança A mãe da esperança Nos aponta para aquele que sustenta Anal da nossa vida Nos mares revoltos da vida O culto a Nossa Senhora da esperança Data de muitos séculos Interessante que ele se tornou Mais intenso Na época dos descobrimentos Pela fé dos navegadores Que sob a proteção da Virgem Maria Aventuravam-se Por mares nunca dantes navegados Na cidade de Belmonte Em Portugal Terra natal de Pedro Álvares Cabral Venerava-se Nossa Senhora da esperança A imagem A imagem Pesando 90 quilos É esculpida em pedra Tem um menino Jesus no colo Olhando para uma pomba Pousada no braço direito De Maria Outra imagem De Nossa Senhora da esperança Conta a história Que o rei Dom Manuel No dia 8 de março De 1500 Um dia de domingo Após a missa celebrada Pelo bispo Dom Diogo Ortiz Vendo as caravelas prontas Para as arparem Entregou a Pedro Álvares Cabral O estandarte real Cabral e a imagem De Nossa Senhora da esperança No dia 22 de abril Daquele ano Após a travessia Do oceano Atlântico Cabral ancorava Com sua frota Em Porto Seguro No dia seguinte Todos participavam Da Santa Missa Celebrada por Frei Henrique de Coimbra E num altar improvisado Erguido A sombra da cruz Pousava a imagem De Nossa Senhora da esperança E hoje Começando a chamada Semana Santa do Natal Queremos contar Com a proteção De Nossa Senhora Dizendo assim Senhora da esperança Tua alegria Era fazer a vontade Do Pai Tua vida Era estar atenta Às necessidades Dos outros Intercede por nós Quando nossa fé vacila Quando somos tentados A desesperar Senhora da esperança Intercede por nós Quando fechamos o coração Quando infelizmente Consentimos na injustiça Senhora da esperança Senhora da esperança Intercede por nós Quando parece ser difícil Seguir teu filho Quando nos cansamos De fazer o bem Senhora da esperança Intercede por nós Quando o não Se antecipa Ao nosso sim Leva-nos a Jesus Cristo Nossa esperança Amém Assim querido irmão Querida irmã Queremos viver esta semana Esperando aquilo Que é mais importante Confiando nas promessas De Deus Na certeza De sua realização Colocando toda A nossa confiança Na força Da palavra do Senhor Que nos conduz Pautando a nossa vida Pela força Da vontade de Deus E de sua palavra Assim queremos viver Esta semana E espero Que as antífonas Propostas E também Esta oração A nossa senhora Da esperança Que tudo isso Nos ajude A viver bem Esses dias Que nos preparam Para o Natal Do Senhor Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Querido irmão Querida irmã A partir de algumas perguntas Que me chegaram Há algumas semanas Quero conversar com você No dia de hoje Uma pessoa perguntava A respeito das celebrações Natalinas Que acontecem Na igreja E na sociedade Já lhes disse Várias vezes Que a igreja Com a sua fé A fé cristã Que nós professamos A igreja Constrói Cultura Ela espalha A cultura Então você anda Pela cidade Afora Você encontra Luzes Que resplandecem E você sabe Que a origem Dessa ideia Da luz Era o que? As velas acesas Para expressar A nossa fé Mostrar que Jesus Cristo É a luz do mundo Você vê muitas Árvores de Natal Construídas Para lá e para cá Originalmente Era exatamente A árvore Do pinheiro Em regiões De muita neve No hemisfério norte E o pinheiro Continua verde Mesmo durante o inverno E aí Para lembrar Exatamente A esperança Que não se apaga Mesmo quando os invernos Da vida Tomam conta De nós Quando isso acontece A esperança Cristã Se mantém acesa Então o costume Antigo Das pessoas Acenderem as velas Ou acenderem Luzes Ou enfeitarem Estas árvores Mostrando Que aquele Grande fruto Que é sinal De esperança Para todos É nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que é O esperado Das nações Depois Uma tradição Que remonta A São Francisco De Assis Lindíssima Que é A do presépio São Francisco Se encantou Tanto Com a narrativa Do presépio Que ele montou Numa gruta Onde viveu um período Montou um presépio Vivo Para rezar Na noite de Natal Chamou um casal Com uma criança E ali estavam Aqueles animais Que se abrigavam Do frio E ele E com poucas pessoas Ali eles rezaram Ouviram o evangelho Do nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo E se colocaram Em oração Com muita piedade A ideia Foi tão boa Que pegou Que se espalhou Por todas as partes No domingo passado O Papa Francisco Manteve uma tradição Romana Muito simpática Que neste terceiro Domingo Do advento Que celebramos Há pouco A criançada Especialmente Mas também Outras pessoas Levam As imagens Do menino Jesus Que depois Serão colocadas Nos presépios Das casas Escolas Etc Levam as imagens Para serem Abençoadas Uma tradição Muito bonita Nesses dias Eu comentava Com algumas pessoas Que quando criança Eu Meu irmão A gente queria Colocar a imagem Do menino Jesus Antes da hora E minha mãe Dizia O menino Não nasce Antes do tempo E era aquela Belíssima expectativa Que eu vi Acontecendo agora Quando eu vi Crianças também Perguntando Por que o presépio Ainda está sem a imagem Do menino Jesus Que nós temos A linda devoção De colocar Na noite de Natal Para recordar O nascimento E quiçá Isso seja feito Em nossas casas Gostaria que Todas as casas Tivessem um presépio Que isso seja feito Também com um momento De oração Em família Então no domingo O papo até Cumprimentando o povo Dizendo Mesmo com a chuva Vocês estão aqui Na praça Nesse dia Da bênção Da imagem Do menino Jesus A tradição Do presépio Se espalhou Pelo mundo inteiro E quantos lugares Fazem presépios Muito bonitos Eu venho Como origem De Minas Gerais Aqueles grandes Presépios Que ocupam Um cômodo inteiro De uma casa E ali Eu via Perto da minha casa Havia uma família Que fazia um presépio Dessa forma Iam colocando de tudo No presépio Tinha até carro Andando para lá e para cá Tinha animais Tinha estrela Tinha até um aviãozinho Essas coisas todas Para mostrar o que? Jesus Cristo é o Senhor da história É um jeito de falar aquilo que está na Sagrada Escritura Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre Mas aí alguém pode fazer uma pergunta Por que nós usamos esses sinais? Existem pessoas que às vezes tem até reações Com relação a usar imagens ou significações dessa forma Mas de repente você passa pela rua fora E encontra até outros grupos religiosos Até outras igrejas Enfeitando os seus espaços De oração e de culto Eu fico pensando Que coisa boa Porque a tradição De celebrar o Natal do Senhor Começou quando a Igreja Católica Quis mostrar que a verdadeira luz do mundo Não era a adoração de um astro Mas é Jesus Cristo Que é aquele sol nascente Que vence todas as trevas E se você verificar Todas essas tradições Elas tem o seu fundamento Na Sagrada Escritura Sabe o que acontece? É que nós não somos só cabeça Nós somos corpo e alma Nós somos sentidos Nós ouvimos Nós vemos Prestamos atenção Tocamos A nossa vida é feita assim E a coisa mais linda É que Deus Afinal de contas Foi Ele que nos criou Deus é tão inteligente Que Ele desceu O verbo de Deus se fez carne O verbo de Deus se fez carne E nasceu numa manjedoura Quando eu vejo a manjedoura Na qual coloco a imagem do menino Jesus É porque aconteceu assim Quando eu canto O canto dos anjos Este canto Glória a Deus nas alturas E paz na terra Os homens por Ele amados Este canto Que foi Feito pelos anjos Quando o menino nasceu Nós tomamos Na nossa liturgia Durante esse período A gente não usa tanto Para usá-lo De forma mais bonita No lugar original Que era sempre Para as missas de Natal O canto do glória E a igreja canta Esta palavra da escritura Proclamando o Senhorinho De Jesus Todo o canto do glória É voltado para Nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que tira O pecado do mundo Aquele que é o Senhor Aquele que acolhe A nossa súplica É que nós Somos também sentidos E Deus Nos entende Muito bem Então Ele quis Passar todas Essas realidades Também através Dos nossos sentidos Por isso nós usamos A cor O gesto A movimentação Não somos só a cabeça Nós somos corpo e alma Somos coração Nós precisamos Do afeto Da atenção Do carinho Do cumprimento E Deus Passa por todas Essas coisas humanas Dando-lhes O sentido pleno Ainda uma coisa Que você sabe Muito bem Como me alegra Ver as pessoas Desejando Dar presentes Umas às outras Impressiona-me mais Quando vejo gente Dando presentes Muito simples Muito mais Do que coisas Caras e exageradas É tão simpático Porque aqueles Magos Que foram do oriente Para cumprimentar A Jesus Aqueles homens Levaram ouro Incenso e mirra E desde muito tempo A igreja entendeu Que aquele ouro Era dado Porque Jesus É rei O incenso Porque Jesus É Deus A mirra Um perfume Usado Para preparar Os corpos Para as sepulturas Porque ele iria Passar pelo sofrimento E pela morte Mesmo quem não sabe Quando dá presente Preste atenção E conte isso Para os outros Você está dando presente Para alguém Porque Tudo que você Fizer ao menor Dos irmãos É a Jesus Que você faz Sim O sentido Do presente É você reconhecer Naquela pessoa A quem você Dá aquele mimo Aquela coisa Por pequena que seja Reconhecer Naquela pessoa A presença Do próprio Senhor Por isso É que nós Acorremos Com os nossos presentes Trocamos esses presentes Nos confraternizamos Quantos lugares Fazem essas celebrações E tão bonitas Deus abençoe No próximo Domingo Eu participarei Com A fraternidade O caminho Com a missão Belém No encerramento De três dias De atividades Pela rua Especialmente no comércio E na cidade velha Os consagrados Dessas duas Comunidades Preciosas Que atuam Em nossa Arquidiocese Farão Os dias Dezenove Vinte e vinte E vinte e um Uma presença Nas ruas Eles Ficarão Nas ruas Esse tempo Todo Com a População De rua É o presente Da igreja Através Desses irmãos E irmãs Nossos Domingo Passado Eu celebrei A santa missa E fiz Crismas E dei a primeira Comunhão Lá naquela Chácara da fraternidade O caminho Em Benevides E também Celebrei O momento De encerramento Do tratamento De três Internos Que passaram Ali Esses nove meses Para se recuperarem Das drogas Foi tão lindo Ver aqueles homens Que Completaram Essa estrada E foram Pessoas Saídas Da rua E quantas Já passaram Por essa Experiência No domingo Celebrarei A santa missa Ao meio dia Na igreja Das mercês E ali Aquelas pessoas Ligadas A essas duas Instituições E ligadas Também Ali A reitoria Das mercês Com o padre Sebastião Quantas pessoas Trabalham Com ele Teremos A santa missa E depois O almoço Com toda Essa população De rua É magnífico Estar com Esses irmãos E irmãs É magnífico Compartilhar Justamente Porque você Sabe Que são Os bens Postos em comum Você que está Me acompanhando Agora Sinta-se Convidado Vá participar Conosco Dessa santa missa No próximo domingo Na igreja Das mercês Ao meio dia Mas eu me refiro De forma Muito carinhosa E especial A todas As manifestações Que são feitas Na linha Da comunhão Dos bens De forma Muito especial Neste final De semana Nós temos A entrega Das cestas Do projeto Belém A Casa do Pão Cada vez Crescemos mais Cada vez Expressamos mais A nossa comunhão Obrigado Parabéns A Caritas E a todos Os núcleos Da Caritas Em nossas paróquias Nós estamos Crescendo Expressando Cada vez mais Esta solidariedade A fraternidade Durante esse período É uma escola Para que durante O ano inteiro Sejamos mais Irmãos E irmãs Uns dos outros Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A Bíblia Legenda Adriana Zanotto